Olá, meu nome é Marcos Pontoura, eu sou Technical Fellow da Microsoft, onde eu lidero o grupo de infraestrutura do Microsoft Agile, que é o sistema de cloud da Microsoft. Eu fui aluno da PUC-Rio entre 1991 a 1999. Eu fiz Engenharia de Computação, mestrado e doutorado na PUC e no mestrado e doutorado eu trabalhei na área de Engenharia de Software, sob a orientação do professor Lucena. Depois do meu doutorado eu mudei para os Estados Unidos, primeiro para fazer pós-doutorado na Universidade de Princeton e depois daí eu mudei para o Silicon Valley e eu trabalhei em várias empresas, tanto na área de pesquisa quanto produção. O meu primeiro emprego depois do pós-doutorado foi na IBM, na Centro de Pesquisa da IBM Almaden, onde eu trabalhei na área de banco de dados e de busca para a intranet. Eu fiz o sistema de busca da intranet da IBM e a partir daí eu comecei a trabalhar por vários anos em busca e eu trabalhei na máquina de busca para os anúncios do Yahoo, depois eu mudei para a Google, onde eu fui o líder da infraestrutura da Google para a busca por alguns anos e a partir daí eu mudei para a Microsoft para trabalhar primeiro no Bing e nos últimos cinco anos no Azure. Quando eu penso um pouco na minha carreira e trabalhei bastante em diversas áreas, tanto em pesquisa quanto produção e mesmo tendo feito doutorado na área de engenharia de software, se eu olhar o meu currículo eu tenho publicações em diversas áreas, engenharia de software, busca, banco de dados e mais recentemente em sistemas. E pensando um pouco sobre isso, eu acho que a formação que eu tive na PUC, tanto durante a graduação quanto mestrado e doutorado, me deu uma formação bastante sólida e eu sempre me senti muito confortável trabalhando em qualquer uma dessas áreas. Durante a minha carreira eu nunca pensei em áreas de computação, eu sempre pensei quais são os projetos interessantes que eu posso trabalhar e quais são os projetos que eu posso ter mais impacto. E a formação que eu tive na PUC, eu acho que me deu muita segurança para poder trabalhar em todas essas áreas e poder trabalhar em pesquisa, poder trabalhar em produção, então acho que eu devo muito da minha carreira ao tempo que eu passei na PUC. Aplausos